Fala players, trazendo hoje a final bleed, tá acabando aqui de baixar falta 4% só, enquanto isso eu fui brincando aqui matei quase 400 soldados Você joga esse jogo aqui? Baixei agora pra pegar a primeira vez Não sei se eu jogasse Vai, vamos chegar no 500 antes de acabar de baixar Vai Vai dar Pelo menos o boss aparecer aí vai Vixe, tá confirmando o patch Ah, pelo menos o boss aparecer ó Já tá bom né Tá carregando ali o prestidão se estranco Sky people Final blade igual a sword is shivering down Tá carregando Tá carregando Tá carregando Tá carregando Tá carregando Na real eu só queria Ver as batalhas aí do game né Estamos atrasados Como pode ser Porque eles não puderam manter a guerra E hoje estão por aí ainda Spare my life, help me Covarde Nós devemos salvá-los Nós devemos salvá-los Meu príncipe Eles são do Gyogi Como você ousa roubar e matar as pessoas Nascentes Ok Vamos usar aqui a skill Oh Parece que o jogo em si Parece que o jogo em si É automático Mas É automático Se quiser Se quiser A gente pode usar as skills Mas Dá para usar as skills automáticas também Se quiser Uma doideira louca Não mal dá para entender o que está se passando Ultimate Nossa A mulher estava lá atrás Nossa Eita A mulher estava lá atrás Eita A mulher estava lá atrás O trabalho De pôr voz Dos personagens Não está Usada Espere Estou com uma barreira de gelo Na nossa frente Não é a hora certa O que você quer dizer? É a hora certa Saiu da azela o monstro. Vamos lá então. Retreat? Ih, arregado pro bicho. Vamos ver alguns soldados. Eles abandonaram o príncipe lá? Que que foi isso, mano? Final Blade. A gente tem que criar um Arrow. Temos Warrior. Assassino. Tem uns pés ágeis. Então deixa eu ver aqui de novo. Temos uma guerreira. Assassino. Uma arqueira. Uma maga. Tô muito em dúvida aqui. Uma guerreira. Esse nome já está em uso. Outro nome então, de onde nós somos? Nós somos do Brasil. Vamos lá, vamos lá! Eu já não fiz isso cara, cadê esse nome mesmo? Vamos lutar, eu quero lutar, isso que eu quero. Vamos lutar aqui num... Para de falar, mocinha. Muita informação que eu não estou interessado no momento. Cara, não dá para dizer que o jogo não é bonito, é bem bonito. Bem desenhado. O que é aquele maluco, ele me seguindo? Tem um olho só, né? É um patch? Vamos usar aqui nossa habilidade. Colocar aqui no alto. Drupamos um anão, né? O que é isso? Phoenix Fire acaba com tudo isso aí. Nossa conta foi pro level 2. Ganhamos Heiss. Heiss tem um de oceanos. E o level foi pro 2. E o level foi pro 2. Então, vou encerrar por aqui. Se gostarem, deixem um like. Comente. Valeu, falou e... Até mais! Tchau, tchau.